Hey! Aqui é a Miyuki! E estamos aqui em mais um vídeo de Octodead! A gente tem que pegar o ticket, deixa eu lembrar como é que se joga, então não tem bom se jogar, tá? Pra avisar assim as pessoas, a gente tem que pegar o ticket e a gente tem que... Ah, a gente vai ter que fazer isso aqui. É que essa parte eu já joguei, né? Eu falei pra você que algumas partes eu já joguei. Ah, que coisa! Eu tenho que... As pessoas tão me olhando, né? Tô derrubando as coisas. Eu tenho que entrar na... Desculpa! Meus braços são grandes, tá? Quando um adolescente tá ficando mais velho, os braços dele também ficam mais longos e eu começo a derrubar tudo. Posso furar a fila? Oh, tem uma escada aqui. Espera aí... Espera aí... Essa escada tá interessante. Essa escada... Espero que seu dia seja... Fantástico! Sou o rei do mundo! Opa! Que legal! Espera aí... Não... Espera aí... Olha, dá pra ficar... Tem um treco lá! Espera aí... Para! Não cai! Tem um cara... O cara ali embaixo... Aqueles caras ali debaixo... Eles... Eles... Se eles me verem, eles me pegam porque... Porque eles sabem o que é um peixe. Ah! Ah! Consegui, parça! Com licença... Com licença... Larga isso. Uma gravata! Todas as fases tem três gravatas, acho que é isso. Peguei uma gravata que tava escondida aqui em cima. Cair! Algo que chegue de peixe. Ixi! Você sempre diz isso. É, esses caras... Eles... Sabem... Isso são peixe. Opa! Desculpa! Posso furar a fila agora? Posso, né? Cara! Tá aqui teu negócio! Ó! Ó! Pega! 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 Me dá! Me dá! Me dá! Vou bater dinheiro, tá? Obrigado pelo seu dinheiro. E obrigado pelo seu ticket. Posso ir embora agora? Obrigada. Agora eu tenho que ir até... Eu tenho que... Eu não posso passar pelo meio desses caras, então eu vou por aqui. Cadê meu ticket? Eu peguei... Eu deixei cair... Alguém quer tirar foto? Tira foto comigo! Tira foto comigo! Tira foto! Eu quero tirar foto olhando esse negócio! Nossa! Tira! 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 Tira minha esposa! Tira! Tira foto comigo! Não quer soltar! Fica sem! Ah, eu peguei aqui! Esse jogo assim, ele é meio bugado! Tá? Que assim, às vezes... Tu faz negócio e quando vê não dá certo! Tipo por exemplo... Escorreguei! Desculpa! Eu escorreguei! Vocês não limpam o chão direito? Fica... Cheirando a peixe! Aí eu escorrego! Então, daí eu tive que... Refazer essa parte... Pra pegar o ticket aqui! Aqui... Aí... Agora... Aqui... Jackpoint... Desculpa! Batei na sua cabeça! Acho que na hora que eu fiz isso... Então, pô... Agora a gente põe o ticket aqui! Eu! Êêêêêêê! Ah! Ah! Agora tem que passar por aqui, né? Ah! Eu não posso passar por esses caras aqui! Tá? O que que tem aqui? Nada! Com licença, você não pode me ver! Tem que fugir desses caras, né? Tem que ser um espião! Espião luloso! Que não é uma lula! É um... É um polvo. Optops é polvo. Ok, agora temos aqui, a gente tem que encontrar a minha família, que cada um foi pra um lado. Oi. Oi? Vocês querem isso? Vocês querem isso? É dinheiro, tem dinheiro aqui. Ok. E aí? Vamos ver qual que a gente encontra primeiro. Ai, sai da frente. Vamos por aqui. Ai, tem gente pergulhada. Tá, o que eu tenho que fazer aqui? Não sei o que tem que fazer. Eu não sei o que tem que fazer. Tá? Eu não sei. Ah, tá. Já consegui, tá? 102, tanto faz. Não estou interessada em saber quanto tempo. Tô nem aí. Ai, eu vou ter que ir pela parte das crianças, né? Porque isso aqui é pra crianças. Travou? Com licença. Com licença, mulher. Eu sei que tu... Que tu tá nem aí pra isso, né? Porque eu sou uma criança muito grande. Li-ho! Eee! Nossa, que divertido. Eu queria tu fazer isso. Eu sou pequenininha. Eu caberia nesse negócio de criança. Ai, agora o que eu tenho que fazer? Isso aqui tinha, tipo, no Mario Party. Era muito divertido. Se eu conseguir não cair, né? Do negócio. Isso aqui tinha no Mario Party, cara. Muito legal. Ai, não! Caiu a moeda. Moeda, volta aqui. Moeda, moeda. Moeda, moeda. Volta pra cima, sua desgraçada. Desgraçada. Vem aqui. Ah, era só fazer isso. Hihihi. Grab top of the kelp. Que que é isso? Kelp. Ah, tá. Já sei. Com licença. Vai eu fazer essa... Desculpa. Eu não peguei isso. Ah, não peguei mesmo. Era pra pegar isso aqui. Socorro! Ai, eu tenho que pegar aquele negócio lá em cima? Só que eu tô presa aqui nesse treco. Socorro! Peguei. Uh! The power of the sun will. É isso. Tá. Ai, eu tenho que andar nisso aqui agora. Não, olha só. Olha a vida de pai como é que é, né? Como é que eu não tenho que andar nisso aqui? Eu tô tentando. Cala a boca. Poder do sol. Eu tô tentando. Não é tão fácil, tá? Eu consegui não sei como. Eu fui coisa mais... Ai, meu Deus. Qual é? Oh! Ai, olha as crianças, né? Olha como é que é as crianças. O que eu tenho que fazer agora? Ah, eu tenho que combinar os esporos. Eu tenho que pegar esses esporos. Eu tenho que ajudar eles a se produzirem. O que eu tenho que fazer? Eu nem sei o que eu tenho que fazer, mas eu sei que eu tenho que... Não sei se tinha um jeito certo pra fazer isso, mas eu tenho que fazer isso. Ó. Agora eu ponho... Caramba, eu tô com a perna presa. Tô com a perna... Perna, não fique presa, por favor. Perna. Vou pegar daqui mesmo. Acho que se eu roubar, acho que não era pra fazer assim, tá? Mas eu tô fazendo. Eu sou... Não funcionou? Funcionou! Ó, volta aqui! Volta meu esporo! Volta aqui! Eu tô presa! Eu sou profissional em ficar presa nos lugares, sabe? Quero ficar basquete nesse negócio. Aleluia! Poxa, que pariu! O quê? O que tu quer agora? Tu empurrou a guria? Tu empurrou a guria, cara? Não pode ficar empurrando as menininhas assim. Ah, e eu tenho que ir atrás da criança, né? Vida de pai. Calma. Adeus! Minha perna tá na minha cara. Deu, tirei a perna da minha cara. Malzéi. Malzéi. Ah, tá, eu tenho que ali... Ah, isso aqui é pra tirar foto. Vem cá, filho. Ah, tá. Ah, entendi. Eu tenho que defender ele. Mas se eu... Não, não. Não. Eu tô defendendo. Cara, não é pra tu... Isso. Não, volta aqui! Defendi, não sei porquê. Mas eu defendi. Ai, meu Deus. Essa criança sabe o que eu tô correndo. Ah. Aí eu vou ter que escalar, né? Daí, olha as coisas. Eu vou ter que escalar. Tá, já tô... Ai. Ele fica me tocando coisas. Para de tocar coisas em mim. Ah, pera aí. Apera pra presa. Escalar as coisas agora. Precisa... Ai. É, eu acho que isso pode ajudar. Ai, 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 ai. Ai. Eu não precisava disso, mas tá bom. Se eu conseguir escalar aqui... Seria muito divertido. Ah, tá parecendo pouca bolinha em mim, cara. Minha perna bucou. Eu consegui... Ai. Meu Deus. Vamos lá. Vou ensinar vocês a como escalar. Você pega a sua perna. Põe ela o mais alto possível. Não dá. Ui. Aqui, ó. Trancou ali. Daí tu vai... Ah, não. Isso, assim. E assim que se escala. Ui. Ai. Eles tão tocando coisa em mim. Isso não tá sendo legal, filho. Eu vou... Tu vai ficar... Ai, de castigo. Deu. Tá. Ui. Ui. Ah. Não. Ai, cara. Essa é a parte mais difícil. Ai. Ai. Ok. Eu sou o Lula Aranha agora. Menina, com licença. Menina. Me ajuda. Me ajuda. Me ajuda. Me ajuda. Ah, guri, não... Cala tua boca, tá? Olha o que tu tá fazendo fazer. Pelo amor de Deus. Olha, olha... AAAAAAAH! Tá feliz agora, guri? Para de... É, foi legal. Muito legal. Muito legal, né? E quem apanha sou eu. Muito legal. É, minha gente. Isso foi... Foi essa mais um episódio. Não sei... Não sei se é... Oh, louco. Não sei se é muito curto. Não sei se é muito longo. Mas, enfim. Esse foi mais um episódio de Octodad. Eu encontrei que... Agora eu vou ter que encontrar a minha filha e a minha esposa. Thank you. Olha, tá escrito thank you. Thank you. Thank you. Aí eu vou ter que encontrar elas e também fazer. Cada uma tem um joguinho diferente lá para fazer. E eu vou ter que seguir as coisas delas. Então é isso aí, gente. Um joinha favorito para ajudar na divulgação do vídeo, do canal, da minha felicidade. Tá bom? Olha. Ah, só isso? Hum, refrigerante? Dá para tentar outros? Eu quero mais. Olha, dá! Refrigerante grátis. Eu quero todos. Dá todos. Eu quero todos. Eu quero todos. Todos, todos. Todos, todos. Não me olhe assim. Eu não sei de onde eu tiro tanto dinheiro, mas enfim. Então é isso aí, gente. Muito obrigada por assistir até aqui. E até mais. E até mais.